Botafogo procura Deverson depois da frustração da perda do título brasileiro, o Botafogo deve fazer uma reformulação em seu elenco. E, para o ataque, o Glorioso entrou na disputa por Deverson, do Cuiabá. Segundo o jornalista Víneo Casagrande, a diretoria do Dourado sabe do interesse no atacante, mas só libera o jogador pela multa recisória de 20 milhões de reais. Boca quer soteudo segundo o canal TMT Esportes, da Argentina, o Boca Juniors pode buscar a contratação de soteudo. Com o Santos rebaixado à Série B e a consequente queda na receita, a saída pode ser um alívio nos cofres do peixe. É do timão? De acordo com o jornalista Samir Carvalho, do All Sport, Rodrigo Caetano aceitou a proposta do Corinthians e deixou o Atlético-MG. Segundo o jornalista, Rodrigo Caetano está palavrado com o timão e a saída do galo deve ser oficializada. Em breve, Ceará confirma mais um após o goleiro Fernando Miquel, que estava no rival Fortaleza, e o atacante Ailon, Novo Horizontino. O Ceará confirmou a chegada de mais um reforço nesta terça. Trata-se do meia Lucas Muguinin, ex-Flamengo, que defende o Bahia. Vasco deve manter Ramon Dias, diz jornalista ou técnico Ramon Dias tem negociações muito avançadas para renovar o contrato com Vasco. É o que garante o jornalista César Luiz Melo. Confira mais informações aqui. Segundo ele, faltam alguns detalhes para que o treinador amplie seu vínculo até dezembro de 2025. Inter entra na briga por João Victor. O Internacional entrou na briga com o Botafogo pelo zagueiro João Victor, ex-Corinthians e hoje no Benfica. O jogador se destacou no timão, mas tem sido pouco aproveitado no clube português, só dois jogos na temporada. As informações são do jornalista André Hernan, do OL. Atlético tem técnicos na mira. O Atlético busca um novo técnico. E tem vários nomes na mira, Domênic Torrente, Jorge Almiron, Juan Manuel Lilo, Gustavo Matosas, Cuca. Jorge Almiron, por exemplo, está livre no mercado após ter deixado o Boca Juniors. Dias antes, o clube havia sido vice-campeão da Libertadores. Wesley Carvalho, que vinha comandando o Furacão, seguirá no clube, mas em outra função, provavelmente como técnico do time de aspirantes. Timão quer veríssimo e em definitivo o Corinthians trabalha para manter o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica. O contrato de empréstimo vai só até junho de 2024. E o clube português pede milhões.